No vídeo de hoje vamos falar sobre Eduardo Chivambo Mongliano. Eduardo Chivambo Mongliano nasceu em Mandacaz na província de Gaza no dia 20 de junho de 1992. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frente da Libertação de Moçambique Ferlimo, a organização que lutou pela independência de Moçambique, domínio colonial e português. Eduardo Mongliano foi um filho de um chefe tradicional. Mongliano estudou inicialmente numa missão presbiteriana suíça, próximo de Mandacaz, mas viria a terminar os seus estudos secundários numa escola da mesma igreja na África do Sul. Após ter sido expulso na sequência da subida ao poder do Partido Nacional da Universidade de Wilson-London, onde cursava Antropologia Social, seguiu os estudos usufruindo de uma bossa na Universidade de Lisboa. Aí conheceu outros estudantes que viriam a ser os líderes dos movimentos nacionalistas e anticoloniais de vários países africanos como Michael Cabral e Agostinho Neto. Terminaria os estudos nos Estados Unidos, frequentando o Oberlin College, Ory, e no Osterland University, Heverson, Illinois, e vindo a obter o doutoramento em Sociologia. Eduardo Mongliano trabalhou para as Nações Unidas no Departamento da Corujudoria como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos e foi também professor de História e Sociologia na Universidade de Scrooge, Nova Iorque. Nessa altura, na década de 1950, Eduardo Mongliano teve contatos com Adriano Moreira, um ministro português que queria recrutá-lo para trabalhar na administração colonial. Eduardo Mongliano, por seu turno, tentou convencê-lo da necessidade de Portugal seguir o caminho dos restantes países que estavam a dar a independência às suas colônias africanas. Em 1961, Eduardo Mongliano visitou a convite de Missão Suíça e teve contatos com vários nacionalistas, onde se convenceu de que as condições estavam criadas para o estabelecimento de um movimento de libertação. Por essa altura, independentemente, formaram-se três organizações com o mesmo objetivo, a UDNAMU, União Democrática Nacional de Moçambique, a MANU, Mozambique Africa National Union, a Maneira de Kwaman da Quênia e de tantas outras, e a UNAMI, União Nacional Africana para Moçambique Independente. Estas organizações tinham sede em países diferentes e uma base social e étnica também diferentes. Mas Eduardo Mongliano tentou uni-las, o que conseguiu com o apoio do presidente da Tanzânia, Júlio Ginherere. A Felimo foi, de facto, criada na Tanzânia com base naqueles três movimentos, em 25 de junho de 1962. O Eduardo Mongliano foi eleito com seu presidente e com Urias Simango como vice-presidente. Nessa altura, Mongliano já tinha chegado à conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação, mas era necessário desenhar uma estratégia e obter apoios para levar a cabo o que Eduardo Mongliano começou a fazer. Os primeiros guerreiros foram treinados na Argélia e, entre eles, constava Samora Machete, que o substituirá após sua morte. Os seguintes foram já treinados na Tanzânia, onde a Felimo organizou ainda uma escola secundária, o Instituto de Moçambique. A luta armada foi descadeada em 25 de setembro de 1964, com o ataque de um pequeno número de guerreiros ao posto administrativo de Cháin, na província de Cabo Delegado, a cerca de 100 quilômetros de fronteira com a Tanzânia. Para além das ações militares, a Felimo organizou um sistema de comércio para apoiar as ações da guerrilha. E Lázaro Cavandane, que tinha sido nomeado secretário provincial do movimento para aquela província, foi quem organizou esse sistema. Mais tarde, verificou-se que ele guardava os lucros para si e seus colaboradores e acabou por desertar, em 1964, pouco depois da morte de Manglano. Este não foi o único acidente que enzobrou os primeiros anos da Felimo. Mateus Gwanguera, um padre católico que tinha alciado muitos jovens da sua província de Tete e era professor no Instituto de Moçambique, insegurou-se contra a política do movimento de enviar a maioria à parte dos jovens para a luta armada, em vez de os incentivar a continuar os estudos. Em março de 1968, verificou-se um montinho, seguido pelo abandono quase maciço dos estudantes, que mais tarde se descobriu ter sido despoletado por Kwankeer. Em maio, uma multidão de macondes invadiu os escritórios do movimento e assassinou um dos membros do comitê central, Mateus Sessão Mutemba. Os membros exigiam a independência imediata de capo-delegado, entretanto, Cavandami tentou forçar a realização de um congresso de movimento na Tanzania, mas o comitê central decidiu realizá-lo em Majedi, nas Zonas Libertadas de Niança, em junho de 1968. Neste congresso, o segundo congresso da Felimo, Eduardo Manglano foi reeleito como presidente e Uriah Simango como vice-presidente, mas foi ainda criado um conselho executivo que incluía a presidência e os chefes dos departamentos. O mais importante foi que o congresso reafirmou a política definida de luta pela independência total completa de Moçambique, e não apenas de parte dela. Eduardo Manglano morreu a 3 de fevereiro de 1969 ao abrir uma encomenda que continha uma bomba na casa do ex-secretário sua, Bert King. Suspeita-se que a encomenda teria sido preparada em Lourenço Marcos pela PIDE. A polícia secreta portuguesa, mas como chegou às suas mãos e porque foi ele a abri-la, nunca ficou esclarecido. Eduardo Manglano deixou a viúva, Janete Manglano, que foi a primeira diretora nacional de ação social de Moçambique independente e a primeira presidente do Conselho Nacional contra Sida, já nos anos de 2000 a 2004, e 3 filhos mais importante deixou um livro, Lutar por Moçambique, que foi publicado alguns meses depois da sua morte, onde detalha como funcionava o sistema colonial em Moçambique e o que seria necessário para desenvolver o país. Tchau, tchau.